A marcação e decidi para a portuguesa. Acredito que, como nós estudamos o Ivonei, que é o principal artilheiro do Santos, eles também me estudaram, né? Isso faz parte do futebol. Mas o diferencial da semana que vem vai ser procurar brechas onde teve esse jogo, só que a gente não soube explorar. Nós viemos de dois desfalques, né? Acredito que o próximo jogo nós vamos estar com o time inteiro. Mas é isso, a gente sabia da dificuldade que é jogar contra o Santos, assim como nós jogamos contra o São Paulo, Palmeiras. Mas nós sabemos que o Santos tem aquele diferencial, né? Simplesmente.